No depoimento à polícia, Breno José Marques negou haver consumido bebida alcoólica na noite do acidente. Nega que bebeu lá onde ele estava o que ele consumiu. Ele consumiu uma água e uma pipoca. Foi o que ele consumiu. A defesa de Breno teve acesso ao tacógrafo da carreta envolvida no acidente. O material vai passar por perícia. Ele estava entre 80 a 110 km por hora no momento em que aconteceu a colisão. Apesar de negar que havia bebido, o exame feito no IML depois do acidente confirmou a embriaguez. Nós nos deslocamos ao Hugo, solicitamos que ele fizesse o exame do etilômetro. Ele disse que estava sentindo muita dor, que não conseguia soprar o etilômetro. Por esse motivo, nós encaminhamos ele para o IML e o médico constatou que ele estava em estado de embriaguez etílica. Depois de prestar depoimento, Breno continuou preso enquanto aguarda a audiência de custódia. Motorista de aplicativo e estudante de educação física, Breno tem passagens por roubo, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ele dirigia o carro que bateu em uma carreta na avenida Perimetral Norte na manhã de domingo. Junto com ele, estavam duas jovens para quem ele teria dado carona após sair de uma festa no setor Jawa. A passageira, que estava no banco de trás, teve ferimentos no pulso e passou por cirurgia. Mariana Alves Marques, de 24 anos, estava no banco da frente e morreu na hora. Ela dava aula de natação para bebês e deixou um filho de 3 anos. Mariana conheceu Breno na festa em que estavam. O acidente aconteceu quando Breno levava Mariana e a amiga para casa, no setor Goiânia 2. Por causa da batida, a principal avenida do Goiânia 2 foi interditada por um tempo porque a vítima ficou presa às ferragens e precisou ser retirada pelo corpo de bombeiros. A polícia também deve analisar imagens de circuito de segurança para apurar as causas do acidente. Nós vamos até o local tentar localizar imagens de câmeras de monitoramento que possam ter registrado essa dinâmica. Vamos ouvir também a outra testemunha que está hospitalizada. Todas essas diligências vão ter que ser realizadas para a gente poder chegar a uma conclusão sobre quem deu causa ao acidente. Se foi um, se foi o outro ou se foram os dois.